No próximo episódio de Clube 57 Por favor, me dê a oportunidade de cantar Eu fiz de tudo para estar aqui Vamos abrir uma exceção Desde que tenha preenchido o formulário de inscrição Me cansei do Miguel Você demitiu? Sim, me demiti Eu vou cuidar de aplicar o reset do tempo É sério? Não me reconhece? Clube 57 Amanhã, 7 da noite Nanique Eu vou cuidar de novo